O que é que acha nos comentários, subscreva o canal, ative os sininhos Cuidado Não faço isso consigo, deixa eu esperar, grava-me Camelota, isso 1, 2, 3 1, 2, 3 Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. And it feels me up. And it starts to shine. And I see it burn when you bring me sunlight. And it feels me up. And it starts to shine. And I see it burn when you bring me sunlight. And it's all you need to feel this heat. Estamos a ir agora para a Vila Nova Mil Fontes. Uh! We are going to go to Lisboa. We brought the lights and we are going to surf. At the end of the day we are going to be with us. We are in Vila Nova! The wind! It's horrible the sea. We are already here in the beach. I'm in the beach. I'm in the beach. I'm in the beach. It's about half an hour. I have to go to the sun. I'm not going to catch up with only a wave. I'm going to go to the beach. I have here a bucket. I'm going to get some water in the water. And let's go. Let's go to the beach. Tchau, tchau. Hoje ficámos o dia todo em casa, que teve um tempo horrível. Cá, vou mostrar. O Zé já se foi embora, que ele tem elas amanhã. Mas agora o tempo começou a abrir um bocado. E vamos fazer umas filmadas com o drone. Aguenta o tempo. Agora por acaso começou a abrir, mas isto estava só nuvens o dia inteiro. Não tiveram ondas nenhumas hoje, nem deu para ir à praia. Estamos aqui a preparar as camas todas. E vamos fazer umas... O material é... Estamos aqui a preparar as camas todas. Temos fortes lá em casa. E vamos tentar fazer umas filmagens porreiras com os drones. E vamos fazer umas filmagens porreiras com os drones. Hahahaha, parece um alien. Tá de fronte? Liga lá. Ok, vai estar aí. Ok. E mais um dia. E mais um dia. Estão ali umas oninhas? Não vi, acaba ali. Mandou isto ao chão. E agora estamos com os rips. Vamos fazer uma pausa. E depois vamos voltar. Já estamos a ir outra vez. E aí, vamos lá. 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 Estar outra vez na praia para ver como é que estava o tempo e as ondas. E acabámos por nos divertir imenso. Tivemos mais de 5 horas a surfar. Ainda não vi as filmagens. Não sei se estou a cair em todas as ondas. Mas também já me fazia surfar há um ano. Estou só a divertir-me outra vez. Vou voltar a surfar agora. Hoje vamos ter que ir embora. Que é os anos da irmã do António, a minha prima. E vai ser por isso o fim do vlog. Espero que tenham gostado. Digam o que acharam nos comentários. E... E... Fuiu...